Olha só, gente, vamos continuar seguindo aqui o nosso jornal, vamos falar sobre a questão do descarte do lixo, viu? Em Arassatuba é comum, sabe o quê? O descarte irregular de lixo em terrenos baldios. Nós já mostramos essa situação aqui no jornal, né? Cidade conta, gente, apenas com dois ecopontos que são locais específicos para esse descarte. Há um ano a Prefeitura informou que criaria mais locais para evitar as infrações, mas até agora o projeto não saiu do papel. Um na Zona Sul e outro na Zona Norte. Em Arassatuba, estes são os únicos ecopontos que são locais apropriados para o descarte de materiais como entulhos e galhos de árvores. Segundo a população, a quantidade não é suficiente para atender toda a demanda, o que leva muita gente a fazer o descarte em locais inadequados. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Arassatuba, por mês são recolhidos mais de 2 mil metros cúbicos de materiais descartados de forma irregular. Este ponto aqui na Zona Leste da cidade já é tradicional nesse tipo de infração. A qualquer hora do dia é possível encontrar pessoas jogando lixo. No bairro Jardim Universo, também na Zona Leste da cidade, o local que se transformou em um verdadeiro lixão, fique em frente a uma área de preservação permanente. Basta alguns minutos aqui para flagrar infratores. Aqui não pode jogar lixo. Por que não pode? Há tempo que eu estou jogando aqui. Não tem outro lugar para pôr. Você acha que vai para onde? O senhor é carroceiro? A prefeitura tem que chegar para uma praça que é proibido jogar lixo. Mas eu vou arrumar um lugar para você jogar lixo lá. A situação incomoda quem mora próximo ao local. Eu acho um desrespeito com os moradores locais, inclusive com o meio ambiente, é um total desrespeito. Três anos que eu moro aqui é sempre assim, ninguém aguenta, o estômago não suporta o mau cheiro de carniça aqui. As irregularidades não são de hoje. No ano passado, nossa reportagem mostrou o problema do descarte irregular. Na época, a prefeitura respondeu por meio de nota que a Secretaria de Meio Ambiente iria providenciar mais ecopontos na cidade. Mas um ano se passou e até agora nada foi feito. O secretário deu novo prazo para a instalação deles. Neste segundo semestre do ano, vamos instalar mais três ecopontos. Estamos discutindo um bom tempo a localização desses ecopontos. Tem certas comunidades que não querem um ecoponto perto, mas a gente está demonstrando a necessidade, certo? E o ganho que tem a comunidade quando tem um espaço cuidado, um espaço que fica reservado exclusivamente para isso. O trabalho público e prazo são duas coisas que não combinam, né? Parece que um corre para um lado e o outro para o outro. Nunca cumprem prazos que são prometidos. A Secretaria de Meio Ambiente disse aí que o descarte de lixo nos dois ecopontos de Arassatuba é de graça e negou aí a questão, gente, que funcionários poderiam aí estar cobrando alguma taxa pelo serviço, né? A gente tentou falar com a Secretaria de Meio Ambiente, de Planejamento Urbano e também Habitação para tentar entender, pessoal, quanto custa a multa para quem for flagrado descartando lixo irregularmente. Mas o problema é que nem a Secretaria de Meio Ambiente, nem a de Planejamento, muito menos a assessoria de imprensa souberam informar aí o valor dessa multa que é para quem é flagrado fazendo esse descarte. Ou seja, você acha que tem alguém aí fazendo a punição para quem joga lixo irregularmente? Eu acho que não, né?